Hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre um Paul, editado por mim, um APK Editor. Ele é um modo Face Bank. Como eu acredito? Bem-vindo ao Face Bank. Face Bank é seu confrindo em cimação a menina caixinha que adora comer e brincar. Arraste para a boca de filho e para alimentar. Em vida para a boca. Tenta agora. Primeiro criador do mod. 100.04 a roupa de nele e funções. Criador do mod. E aí, bata aí. Eu vou agnexitar meu Paul. Ele é... Ó, eu vou mostrar a raça como ele viu o seu espelho. Quem não sabe que esse bem é a minha ele que eu tenho. Do lado assim, eu importado. E aí, bata aí. Preto. Marrom. Amarelo. Amarelo. Ouro. Laranja. Vermelho. Que é o azul. Não é o azul. Não é o azul. Não é o azul. Rolho. Cachor. 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 Magenta. Rosco. Vai só do lado. Violeta. Azul. Cachor. Auxa. Cachorro. Cachor. Cachor. Água. verde, lime, branco, pink, madura e cinza no meu caso vou escolher eu vou ver sempre eu vou ver sempre ai ele morre para carregar ai ele morre para carregar ai ele morre para carregar o� é porque este preto e ele não existe realmente é Things Not jotka porsoo eu irei ai ele morre para carregar ol km oi Face Bank Oi, Faceback Oi, Faceback Gente, não já prestou Não sei se é do Bombay, hein Mas vamos, enfim Vamos jogar algum jogo Vamos jogar algum jogo Gente, antes de gravar o vídeo Eu tava conseguindo Não sei o que aconteceu Tem umas moedas, né? Vamos ver aqui La For Nube Gente, então foi esse o vídeo O link estará na descrição Deixe nos comentários suas opiniões do que acharam E de qual foi o tempo eu tinha dito naquela hora do por E se vocês gostaram ou não Deixe nos comentários E sempre dê um like Inscreva-se no meu canal E o link estará na descrição Se eu já falei ou não E foi isso, galera Tchau Então foi esse o vídeo O link estará na descrição E se vocês gostaram ou não Deixe nos comentários E sempre dê um like Inscreva-se no meu canal E o link estará na descrição Se eu já falei ou não E Foi isso, galera Tchau 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 Tchau